Fala pessoal da NFT Esporte, tudo bem? Alguém sabe dizer pra mim o que tá escrito aqui nessa palavrinha? DBTB, alguém sabe? Então, essa é uma palavra muito famosa aqui em português, né? Que é a palavra casa Mas ela tá encriptada, gente, ó Né? Pelo código de CISA Que é 1 a mais Então se você pegar aqui e olhar a palavra casa E olhar pra cá de volta Você vai entender que tá 1 a mais, ó Quem é o D? O D é depois do C O B é depois do A O T é depois do S E o B é depois do A Então aqui é casa Só que encriptada por código de CISA E você pode colocar aqui qualquer numeração Vamos colocar 13, né? E aí rodar aqui Vai parecer um pouco mais difícil, né? PNFN Ainda é casa, tá vendo? Mas eu mudei o espaçamento Pra 13 Então da letra A 13 letras depois é N 13 letras depois do B é O E aí o CASA tá aqui, ó O C vira P O A vira N O S vira F Ó E o N é A de novo Então nós temos aqui PNFN Que na verdade é casa, tá? Esse tipo de criptografia Ela não é segura Não é um computador Muito rapidamente Sabe Descobre Rapidamente O que que tá escrito aqui, tá? Não tem nenhum tipo de segurança nisso O que que isso tem a ver com NFT? Esporte? Com criptografia? Tudo, gente Tá? Essa é a chamada de criptografia de César Você pode buscar esse site aqui online, ó É o site que eu estava Você vai encontrar lá pra brincar com isso, tá? Mas Bitcoin e criptomoeda usam um outro tipo, né? Que é a criptografia Também utilizada em cartão de crédito Que é a parte de criptografia De assinatura digital De curvas elípticas Isso é usado, gente Em tudo Inclusive pra você assinar documentos digitalmente hoje em dia Se usa esse tipo de criptografia Você tem uma chave pública Uma chave privada A chave privada é a sua senha Quando você sai com o seu cartão de crédito O seu cartão de crédito tem uma tarja magnética Naquela tarja Tá uma assinatura Tá a sua chave pública E quando você digita a senha Tá a sua chave privada E assim você faz uma assinatura digital Podendo, né? Debitar, né? Da sua conta o valor daquela compra É dessa maneira A mesma, né? Criptografia utilizada, né? Que é cartão de crédito A mesma, né? Segurança Também é utilizada nas redes, né? De criptomoeda Nas redes, né? Onde tem e transaciona-se As NFTs, tá? Além disso As redes, né? De criptomoedas Estão cada vez mais evoluindo Pra deixar esse tipo, né? De assinatura Além de mais segura Mais rápida E até um pouco mais, né? Privada Pra que as pessoas Não tenham tanto acesso, assim Às pessoas que estavam assinando Esse tipo Então E recentemente Houve, né? Houve, né? Um update na rede, né? Na rede da Bitcoin Deixando as assinaturas Mais seguras Através Do sistema Snor Tá bom? Então A mesma Criptografia Utilizada Nos cartões de crédito Nas assinaturas Eletrônicas digitais É o mesmo nível Na de criptografia Que você tem Lá nas criptomoedas E se você quer Saber mais Sobre a NFT Entender um pouco mais Sobre esse mercado Te convido aqui Pro nosso evento De lançamento O Dynamites Pra gente explodir O mercado brasileiro Com NFTs de esportes Exclusivas Super raras Licenciadas E únicas Cada NFT É única E com certeza A sua NFT Vai estar aqui Um grande abraço Te espero no evento E com certeza Vamos lá.